Fala galerinha do Tuga, aqui é o Thiago, tô trazendo mais um vídeo galera de BF4, é isso mesmo galera, tô trazendo o modo Gun Master, esse modo muito fantástico aqui, tamo aqui galera, jogando só com pistolas velho, porra, vamos matar uma bola, tinha dois velho, só com pistolas galera, entramos aqui, o jogo já tá rolando aqui ó, o pessoal já tá com 10 kills, matei dois, três ali, agora já tô na terceira arma, mas tem muita chance não, os caras já estão bem na frente, mas vamos jogar aí essa porra, vamos ver no que que dá, só lembrando, se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, se inscreve, compartilha, dá aquele gostei galera, que ajuda bastante a gente, e vamos que vamos, vamos jogar aqui, matamos, porra, mentira velho, mentira, é mentira isso aí, só pode, como isso velho, tamo com o Pig lá nas alturas, 280 galera, nosso Pig Cadê esses caras mano, matamos, já mudamos de arma Porra, o cara já tá com a Magno velho, é manhada galera, vamos já tá com a Magno mano, mas beleza, vamos desistir não, Pegamos 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 Eu também já tava um minhado pra caralho, isso aí já tava ruim, mas vamos desistir não, vamos pra cima galera, os caras tá com 13 aí, nós tá com 4, estamos no meio da partida, mas vamos chegar junto ainda, mas a partida não tá perdida não Pegamos 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 Porra, mentira, o cara ficou com 18, velho, mentira, mano, eu já tinha dado uns tiros nele ali na frente, fui buscar e o cara ficou com 18, o cara tá com 380 de vida, fila da puta, ó, 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 ó A arma dos caras é tudo uma arma foda, mano, já? Caraca, 16, velho, tá difícil aqui, tinha que encontrar os caras, mano, tá difícil. Caraca, a gente não sai da quarta arma, mano, até esse bagulho de lanterna aqui entrega demais, velho, entrega muito. É manhada, hein, mano, aí cê é um filho da puta, tá ligado? Porra, mano, o cara tá bugado, eu é o cara que tá bugado, olha lá, mas eu matei o cara, velho. Tenho quase certeza que eu matei o cara. Falei que eu matei, mano? Porra, já, velho? Agora que eu cheguei nela, mano. Não, mata não, mano, esse cara que tá aí, espera aí, pô, deixa eu matar aí. Você senta o cara primeiro, pra você ganhar o jogo, pra dar a puta. Terminamos aí, deixa eu ver. Terminando mal pra caralho desse segundo, galera. Tamo entrando na metade da partida, beleza, galera, valeu. Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha. Beleza, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.